Música Fala pessoal, Vitor aqui, o vídeo de hoje vai ser mais uma vez de Black Ops 2 Eu sei, vocês vão pensar o seguinte, nossa no dinheiro, vídeo logo depois, um atrás do outro Black Ops de um dia, Black Ops 2 no outro Então, na verdade hoje era pra ser o guia de classes do Borderlands 2 da Siren Mas eu vou desculpar esse vídeo logo hoje Porque eu tô terminando, tô fazendo alguns retoques no guia de classes Mas aí pra não ficar sem vídeo hoje eu decidi upar esse gameplay que eu tô postando aqui agora Que eu peguei hoje inclusive também Foi meio sem querer, deixa eu contar a história pra vocês Foi o seguinte, eu tava no Twitter comentando com umas pessoas sobre o fato Eu não consegui jogar bem no PS3 e por aí vai Eu já tenho tentado me acostumar a jogar no console, jogos de primeira pessoa Porque no console, pelo menos no caso do COD, a gente tem bem mais jogadores do que no PC Isso é fato, você vai no PC, se você pegar um final de semana bom Tipo o Free Weekend no PC, você tem 60 mil pessoas No PS3, sem muita dificuldade, você junta 400 mil Sabe, no Xbox, meio milhão Isso sem dificuldade Então, no console tem muito mais jogadores do que no PC Então, obviamente, tendo mais jogadores é melhor pra jogar Claro, né? Então eu já tentei me acostumar a jogar no console Pra aproveitar um pouquinho disso que o console tem De ter mais jogadores, de ser mais fácil de contra-sala De você poder jogar League Play, por exemplo E por aí vai Só que eu tava comentando no Twitter Que eu já tentei me acostumar várias vezes e eu não consigo Eu consigo pegar umas partidas boas Como essa aí que vocês estão vendo agora Mas eu não consigo ter uma regularidade como eu tenho no PC, por exemplo Isso é uma coisa minha Tipo, eu tenho que ficar jogando várias e várias horas por dia Todos os dias no console Pra eu começar a me acostumar e começar a ir bem Aí basta eu pegar um diazinho E ter vontade de jogar no PC pra jogar com um amigo Ou coisa do tipo, já era Todo o meu costume, toda a minha adaptação pro controle vai por água abaixo E aí esse vídeo foi com a intenção de criar esse questionamento no seguinte O FPS, será que ele foi feito pra ser jogado no controle de verdade? Ou será que a gente... Será que foi a gente que não se adaptou a esse estilo? Essa maneira de jogar no controle? Eu não tenho nada contra quem joga no controle Como contra quem joga no console, tá? Já deixando isso claro No entanto que o campeonato mundial de COD é feito em um console É feito no Xbox Não é feito como é, por exemplo, o campeonato de CS Que é no PC Apesar dele ter versões pra PS3 e Xbox Como acontece no caso do CSGO Então, tipo, por exemplo Não é que eu esteja dizendo que o FPS não foi... Tipo assim, não deve ser jogado no console Mas será que a maneira ideal de você jogar ele é no controle? Esse que é o meu questionamento Será que a maioria das pessoas não se adaptou a jogar no controle De repente por uma questão de acessibilidade? Porque é muito mais fácil alguém comprar um console Do que comprar um PC bom pra jogar um jogo desse tipo Isso aí é uma coisa que é unanimidade Todo mundo concorda com isso Que é muito mais fácil você pagar, sei lá, 800 mil reais num PS3 E mais 150 no jogo Do que você pagar pelo menos uns 2, 2.500 reais num PC Que vá rodar esse jogo Então, pelo fato de ser o jogo de console Ser mais acessível do que o jogo de PC A gente acabou tendo que se adaptar, talvez A jogar os FPS Os FPS todos No controle e não no teclado E aí, com uma questão de adaptação A maioria começou a se acostumar, se acostumar, se acostumar E hoje a gente tem uma fanbase Pelo menos no caso do COD, claro Muito maior nos consoles Do que no PC Tudo bem que o Call of Duty Ele teve ao longo do tempo Um investimento muito maior Das desenvolvedoras pro console Do que pro PC Isso aí também sem sombra de dúvida Mas, por exemplo Call of Duty foi um jogo que nasceu no PC O primeiro Call of Duty saiu só pra PC Olha isso agora 1, 2, 3, 4 De uma vez só Olha que quad feed lindo, cara Eu ainda vou levar mais cara ainda Com o Lightning Strike E com o Hunter Killer Isso é uma coisa que eu jogando no controle Olha só Levei, sei lá, uns 7 caras De uma vez só Isso é uma coisa que no console Eu não consigo fazer nunca mais Mas enfim Então O Call of Duty foi um jogo que nasceu no PC E que acabou sendo adaptado Pros consoles depois E aí sim Nos consoles ele alcançou a sua popularidade Principalmente no COD 4 E aí a coisa se deslanchou E foi e chegou até onde está hoje Mas há bastante tempo atrás Na época principalmente de Nintendo 64 De Playstation 1 Por aí vai FPS Apesar de a gente ter alguns bons exemplos Nos consoles Como por exemplo 007 GoldenEye Nossa que rateado que eu dei agora Apesar de a gente ter bons exemplos De FPS em console Como GoldenEye Perfect Dark E por aí vai Duke Nuke em 3D Também existiu Pra Nintendo 64 Também era um jogo que as pessoas jogaram na época Então apesar de bons exemplos de FPS no console Naquela época FPS era coisa de PC Sabe FPS era uma coisa de PC Só no Playstation 2 Que a coisa começou a se popularizar um pouco mais A gente teve Killzone Teve Black Teve o Halo no Xbox original Mas até a quinta geração por aí FPS era uma coisa de teclado e mouse Sabe Era uma coisa exclusivamente de PC Então fica a minha dúvida Se talvez a gente não tenha se adaptado Aos controles Por uma questão de necessidade Pelo fato de Como eu falei Ser mais fácil Da gente Ter um console Do que ter um PC Ou se talvez Tenha sido o mesmo Sei lá Pra vocês Vocês acham mesmo Que é melhor jogar FPS No controle Do que no teclado Eu acho Muito melhor no teclado Tipo No teclado e mouse Principalmente por causa do mouse E não pelo teclado O controle tem a facilidade De você ter todos os botões Bem pertos um do outro De você ter o analógico Que eu acho mais fácil Pra se guiar o personagem O jogador O personagem lá Enfim Mas pra mirar Eu acho que nada Nunca vai bater A precisão de um mouse Tudo bem Aí você tem aqueles casos De pessoas que jogam no controle E que não conseguem Jogam no teclado e mouse E isso é uma coisa Óbvia Porque as pessoas Já jogam no controle Ao tempo todo Elas já estão Super adaptadas ao controle Então obviamente Quando ela vai jogar No teclado e mouse Por mais que seja uma coisa Que pra maioria das pessoas Seja considerada A unanimidade Pra FPS A pessoa vai Ter aquela estranheza Mas na minha opinião Eu acho que é muito mais fácil Uma pessoa que está Jogando no controle O tempo todo Se adaptar A jogar no teclado e mouse Do que uma pessoa Que joga muito No teclado e mouse Se adaptar A jogar no controle Isso na minha Na minha humilde opinião Então Basicamente O meu vídeo O meu vídeo É pra instigar isso É pra gente criar esse debate O que vocês acham Desse lance de teclado e mouse E FPS Vocês acham que O FPS Ele Ele é Simplesmente Mais um gênero De jogo Que deve ser jogado Independente da plataforma É tudo uma questão Da gente se acostumar Com o jogo Ou não Ou ele foi feito Pra teclado e mouse E a gente se acostumou Acabou se acostumando Com o controle Por uma questão Como eu já falei De necessidade E de acessibilidade Bom Fica aí o meu questionamento Pra vocês Vamos debater esse assunto Nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu gostei Seu favorito Assim você vai ajudar A divulgação e avaliação No vídeo E não se esqueça De se inscrever também Aqui no canal Caso você tenha gostado Do vídeo Pra não perder os próximos Também que eu vou soltar Aqui no canal Beleza pessoal Valeu Um abraço E até a próxima Fui E aí